Eita que a briga hoje é grande, hein? GameSir T3S, GameSir G7. Dois controles da marca de excelente qualidade e nesse vídeo eu quero te ajudar a saber tanto as diferenças entre eles e qual vale mais a pena você adquirir. Então bora lá! Uma coisa já fica bem clara aqui quando a gente olha para os dois modelos, né? Nós temos aqui o modelo de PS4, né? E aqui já com o GameSir G7 nós temos um formato para Xbox que por sinal esse controle ele é licenciado pela própria Microsoft. Ó, eu quero começar aqui falando sobre o GameSir T3S. Como a gente consegue aqui perceber, ele é um controle num formato de cor única e temos aqui na sua parte interna, né? Esse formato vermelho, uma logo vermelha também, gatilhos com o formato personalizado e é isso, ele é totalmente liso. Já aqui no GameSir G7 temos uma baita diferença. Olha a construção desse controle. Se a gente analisar bem, ele até lembra o controle do próprio Xbox. Se a gente olhar rápido, parece até que é o controle original, mas não é. É o G7 da GameSir. E não somente isso, nós temos aqui na parte superior onde nós temos os gatilhos e também até no botão normal. Nós temos essa textura aqui presente que ajuda na hora que você estiver realmente apertando, na hora de fazer um tiro, né? Por exemplo, no jogo FPS, fazer com que o dedo fique mais fixo. Já que essa textura, ela ajuda caso o seu dedo soar, que ele não deslize. Ele vai ficar realmente presente aqui. E atrás, nós temos também essa mesma textura. Não propriamente a mesma, mas temos a presença de textura aqui também para ajudar a fixar o controle na mão. Mesmo se soar, ele vai ficar bem firme na mão. Então é algo bem legal, uma diferenciação que a GameSir aqui trouxe e que eu dou até os meus parabéns para ela por ter feito isso. Além disso também, aqui atrás nós temos esses dois botões personalizados. O M1 e o M2. Coisa que aqui no T3S, caso você quisesse ter uma forma personalizada, você não conseguiria fazer aqui no controle. Então caso você queira fazer algum comando especial, você conseguiria por aqui por trás. E como é que eu ativo isso? Está vendo os botões normais? Se eu segurar aqui com o M, com o controle ligado, e depois com o botão aqui atrás, a luz vai acender. E assim eu aperto o botão que eu quero que fique como atário, e depois que eu aperto, aí sim. Só apertar aqui atrás que o comando vai acontecer. E o G7 também, ele tem uma faceplate personalizada. Não é essa forma que vem aqui dele, não. Está vendo aqui em cima? Se eu colocar o modelo bem aqui, eu consigo retirar essa faceplate, como eu vou fazer aqui agora, coloca na parte de baixo também, tá? E ó, eu vou puxar aqui, essa faceplate sai, e eu posso agora pegar aqui, a que vem realmente dentro da caixa, essa é uma extra que vem, mas dentro da caixa ele vem na cor preta. Então é só eu posicionar bem aqui, e olha só, ela já encaixa. É uma faceplate magnética, e assim eu consigo fazer essa personalização, e eu posso até rabiscar se eu quiser. Na verdade, não rabiscar, é desenhar. Essa é a palavra certa, porque eu não sou um bom desenhista, então falei rabiscar. E você consegue assim personalizar, deixar com uma aparência ainda mais show, caso você tenha uma boa criatividade. E os dois, eles têm a possibilidade de conexão. Aqui no GameSir T3S, a sua porta é do tipo micro USB, enquanto aqui no G7, nós temos uma porta do tipo C. Então a gente consegue fazer aqui a conexão por cabo. Então vou até aqui pegar já, ó, do T3S, vou colocar aqui pra você ver como é que faz o encaixe, né? Aqui ó, assim. E esse outro lado, que é a porta USB, eu colocar no computador. A mesma coisa vai ocorrer aqui no controle G7. No G7 eu tô aqui com um cabo, que é um cabo um tanto maior, já que temos aqui 3 metros, que é o tamanho aqui desse cabo todo. Conexão, feita, e assim é só eu plugar o outro lado lá no computador ou no videogame. Porque aqui no GameSir G7, nós temos um controle que funciona tanto no Xbox One, Series S, Series X e no PC. Enquanto aqui no GameSir T3S, ele não funciona em nenhum videogame da Xbox, mas nós podemos conectar ele em celulares, no Nintendo Switch e no computador também. Fora as TVs Box, né? As TVs Android, a gente também consegue fazer todos os comandos, usar o controle dela por aqui pelo controle também. Então ele também vai servir para funcionalidades diferentes. Se estamos falando propriamente apenas do PC, aí beleza, você consegue utilizar qualquer um dos dois. Mas se estamos falando sobre o videogame, por exemplo, em específico, se você quiser utilizar para Nintendo Switch, só o T3S que você vai conseguir fazer isso. Para Xbox, apenas o G7 vai fazer isso. E para celular, também apenas o T3S. E quero aqui também trazer mais um detalhe sobre esse cabo. Deixa eu trazer o cabo dos dois aqui, que dá para ver bastante a diferença, né? O T3S, ele traz uma qualidade um tanto inferior. Não estou dizendo que a qualidade é ruim, mas se a gente pega o material que é feito, aqui o controle do GameSir G7, a gente percebe que é um material com melhor acabamento, já que é um material em malha trançado. Então ele acaba sendo até um pouco maleável comparado ao outro modelo do T3S, que é maleável sim, mas não vai ter essa mesma durabilidade, essa mesma construção que temos aqui presente. Mas o ponto positivo aqui do T3S é que ele não precisa de cabo para ser utilizado. O G7 só funciona através de cabo. Então, aqui o T3S, eu posso sim utilizar o cabo, se eu quiser, mas caso não queira, ele também vem com esse plugzinho, que é só eu conectar no computador, aí pronto, ele vai funcionar. E esse plugin também vai servir para o celular, só que você vai precisar só de adaptador para fazer a conexão, mas ele também funciona. E uma relação que tem com a conectividade é a bateria, aqui no caso do GameSir T3S. Porque como a gente consegue fazer a conexão sem fio, ela acontece porque internamente ele tem a bateria, que é uma bateria de duração de até 25 horas no total. E na minha opinião, é tempo suficiente, né? Se você fosse utilizar por um dia inteiro, você ainda não gastaria toda a bateria, ainda sobraria uma hora. E o Bluetooth presente nele é o Bluetooth 5.0. E para você fazer a conexão com os dispositivos no GameSir T3S, você segura no botão Home com o X para conectar no PC. Para conectar no Nintendo Switch, você segura o botão Home com o Y, e caso você queira conectar ou no celular ou na TV Android, você segura o botão Home com o A, que aí vai ser o formato Android, e assim você consegue fazer o pareamento do Bluetooth. Eu já trouxe conteúdo mostrando também como é que funciona na prática esse controle. Então veja o vídeo exclusivo lá do GameSir T3S, que lá eu trouxe maiores detalhes sobre essas conexões. Agora falando sobre as funcionalidades, o GameSir G7 tem mais funcionalidades do GameSir T3S. E como é que a gente consegue fazer as funcionalidades? É possível a gente fazer as modificações através do GameSir Nexus. Uma vez que a gente se conecta com o GameSir Nexus, a gente consegue modificar tanto os botões M1 e M2, esses botões de atalho aqui atrás, que eu já mencionei anteriormente, como também até os próprios botões normais. A gente consegue por ali modificar o X pelo A, pelo B, enfim, fazer todas as modificações por ali, fazer modificações também nos seus botões de gatilho. Eu posso aumentar ou diminuir a intensidade quando eu aperto, ou até mesmo colocar no máximo. Mesmo que eu aperte muito pouco, ele vai entender que é o máximo, que acaba sendo algo muito legal, principalmente em jogos de FPS. Eu não preciso mais pressionar bem rápido, né, pra ir até o final. Não, se eu apertar um pouquinho, ele já contende como se fosse o final, e o tiro, o disparo vai ser muito mais rápido. Eu consigo por aqui também configurar a vibração. Eu tenho aqui quatro modos de vibração. Eu tenho dois na parte do gatilho, e tenho dois aqui no corpo também, do próprio controle. E eu consigo modificar individualmente cada uma dessas áreas, aumentando ou diminuindo o nível aonde eu quiser. Já que o T3S, eu faço as configurações dele no modo normal. Caso você quiser saber uma forma específica de fazer outras modificações, deixa aí nos comentários. Porque no site eu fiz uma pesquisa e não encontrei um específico sobre ele, diferentemente do que eu encontrei aqui no G7. E se você até não faz parte da família, entra agora, vai e se inscreve no canal, deixa o sininho também ativado, porque aqui você vai fazer parte de uma família que está sempre tentando ajudar um ao outro. Os comentários são surgidos e vocês próprios ajudam um ao outro, quando eu, na mesa do possível, não posso responder vocês. Então vai, se inscreve no canal, tenho certeza que você vai gostar aqui da família. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Eu também não posso aqui deixar de mencionar da qualidade dos controles, né? Porque ambos, eles têm boa qualidade. Só que quando eu pego o G7 e eu realmente movimento, aperto ele, eu percebo que ele é superior ao que nós temos aqui no GameSir T3S. Estou falando que o GameSir T3S é ruim? Não, ele é um excelente controle. Só que como nós estamos aqui em um comparativo, eu não posso deixar realmente de falar a minha experiência. O analógico dos dois, eles têm boa precisão, mas não tem comparação entre o T3S e para o G7. O G7, ele consegue trazer um delay de apenas 4 milissegundos. É praticamente instantâneo. O nível de precisão aqui desse analógico é algo realmente incrível pelo preço que a gente realmente paga por ele. O do T3S, ele é muito bom também. Ele tem uma suavidade, né? Bem leve quando a gente passa. Só que o G7 é algo que é só quem mexe que consegue realmente perceber que é diferenciado. E temos outro diferencial aqui também, que temos entrada P2 para você utilizar um headset, por exemplo. Então você consegue por aqui utilizar um microfone, que para alguns que já testaram também o controle para o uso do headset, disseram que o GameSir G7 foi até superior ao controle original. E se você não quiser utilizar o microfone, você pode apertar aqui e mutar. Muito legal. E assim você deixa a sua voz privada. Ah, e tem mais uma outra coisinha. Aqui no GameSir G7 nós temos o Game Pass Ultimate por um mês para utilizar quando a gente adquire esse controle. E o modelo dos dois vai ter link na descrição, tá? Para você comprar com segurança. Na loja oficial da GameSir, adquiri os dois modelos e não fui taxado. E agora eu quero complementar falando sobre o que vem dentro da caixa. Já acabei falando aqui um pouco, né, ao longo do vídeo, mas para deixar bem claro. O GameSir T3S, nós temos propriamente o controle, nós temos também o seu plugin. Para você fazer a conexão entre o PC ou o celular e o controle, dá para utilizar via Bluetooth ele sozinho também. Temos o manual de instrução dentro da caixa e também temos um cabo de 1,8 metros para você aí utilizar, caso queira fazer a conexão do controle com o PC diretamente. Já aqui no GameSir G7 nós temos também o controle presente, o seu cabo de 3 metros, temos o manual de instrução, uma faceplate extra, que no caso já estou até utilizando ela aqui, e o Game Pass Ultimate, como eu também já mencionei. E essas são as principais diferenças entre os dois. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, peço mais uma vez o seu like, dá aí o joinha. Isso ajuda muito aqui o canal a trazer novos conteúdos também. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.